Cara, olha quantos titãs eu matei cara Porra, eu não vi isso tudo Meu robô morreu toda vida na hora Na hora, na hora, na hora Tá matando, 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 gente perdendo Matando, 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 gente perdendo Porra, cadê o resto do time cara? Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.